Fala pessoal, vídeo rápido aqui para você configurar o seu Samsung TV Plus até mesmo se você não gosta que ele apareça aqui junto com os outros canais do sinal digital que você pega da sua região dá para remover ele totalmente daqui, mas também dá para selecionar somente aqueles canais que você quer que fique rapidamente eu mostro aqui para vocês, pedindo sempre aquela força, se você deixar um like nos ajuda a continuar trazendo essas dicas aqui vamos lá então rapidamente para esse caminho primeiro você vai selecionar o ícone do Samsung TV Plus clicando aqui no botão da casinha até aparecer o menu aqui depois você vai selecionar sem clicar ok, só deixa em cima aqui a barra selecionada ele vai aparecer essas opções aqui, veja que temos duas opções aqui guia de canais e a gente quer essa opção aqui, lista de canais então você vai clicar com a tecla para cima, depois para a direita, selecionar ok vai marcar aqui somente a opção Samsung TV Plus se você não quiser mexer nos outros canais que você tem disponível aí depois você vai descer até embaixo aqui em editar canais vai clicar ok e é aqui que você vai marcar os canais que você quiser excluir totalmente você só vai deixar os que você gosta, então você pode ir marcando aqui os que você não quer que apareça lá na sua programação, você marca todos aqui, aí depois é só vir aqui para a direita em excluir, clicar ok e pronto, está resolvido já se você quer excluir com todos esses canais aqui, é bem mais rápido se você vier aqui nessa opção onde fala aqui em cima selecionar tudo, marcar a caixinha, veja que todos os canais ali do lado ficaram selecionados marcando essa caixinha aqui em cima, todos os canais serão selecionados depois é só descer até excluir, clicar ok e eles todos sumirão, não aparecerão mais para você depois que você clicar aqui em excluir, você vem até a opção aqui de baixo salvar e sair aí tá, você precisa salvar antes de sair daqui desse menu, fazendo isso então você não terá mais o Samsung TV Plus aí na sua TV então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, se gostou deixa um like aí, até mais, tchau tchau